Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o exato momento em que uma jovem de 20 anos tem a sua motocicleta roubada por criminosos em Araguaína. O caso aconteceu na manhã deste domingo. A vítima foi perseguida e abordada por dois suspeitos que também trafegavam em uma moto no setor Martim Jorge. Era por volta de 7 horas. A vítima tinha acabado de deixar o marido em um escritório de contabilidade e se deslocava para o local onde ela trabalha. Quando foi abordada pelos criminosos, ambos com arma de fogo. Nas imagens é possível ver quando a vítima é surpreendida. Ela entrega a moto para os dois suspeitos e depois passa o aparelho celular. Os dois fogem em seguida. O marido da vítima confirmou o caso. Disse que a mulher está bastante abalada. No momento, ela não notou que um dos suspeitos estava com uma sacola contendo outros celulares. A polícia militar informou que faz buscas pelos criminosos, mas que até a publicação dessa reportagem não havia localizado a dupla e nem a motocicleta. As investigações sobre o fato seguirão a cargo da polícia civil para identificar os autores dos crimes. Esse não é o primeiro caso envolvendo o assalto em plena luz do dia em Araguaína. No mês passado, uma mulher também teve a moto roubada por dois criminosos ao parar no semáforo de um cruzamento no centro da cidade. Nas imagens, é possível ver os dois suspeitos caminhando pelo meio da rua em direção às duas motos. Neste momento, a mulher se aproxima e os dois homens anunciam o assalto. Ela assalta do veículo e os criminosos fogem pela contramão. No mesmo dia, um dos suspeitos foi preso pela polícia. Na última manhã do domingo, recebemos o chamado, onde a vítima relatava ter sido vítima de rua. A equipe deslocou o local. Lá, ao conversar com a vítima, a mesma citou que travegava em sua motocicleta quando foi abordado por dois indivíduos em uma montoneta Honda BIS. Utilizando arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram sua motocicleta, bem como seu aparelho celular. Diante das características do indivíduo repassado pela vítima, foi realizado intenso patrulhamento. No entanto, não foram localizados os autores desse roubo. As investigações agora seguem a carta da polícia civil.